Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC. Estamos inaugurando agora o mês de julho. Rose? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vai ser bastante interessante porque nós temos conosco os professores da sala de leitura também. Ok? Vamos ao trabalho? Sim. Pessoal, vou começar compartilhando minha tela. Para que a gente possa iniciar. Aê! Lindo esse fundo, né? Então, vamos lá. A TPC de hoje tem o título Leitura em Foco, Língua Portuguesa e Sala de Leitura. Reflexões sobre Práticas de Leitura. Achamos que vocês vão gostar. Na nossa pauta, vamos falar brevemente da Resolução 76 de 2017, fazer algumas reflexões e ler sobre alguns autores que refletiram sobre a leitura no Brasil, falar sobre a importância das estratégias de leitura, retomar habilidades essenciais do segundo bimestre relativas à leitura, e pensar em estratégias de leitura e ampliação de repertório dos nossos meninos. Pois bem, começamos aqui com recortes da resolução. Essa resolução, ela sofreu uma alteração, como a gente pode ver aqui no rodapé. A resolução 81 de 2018 alterou, porém, ele alterou apenas o quarto artigo, né? O artigo 4º dessa resolução, que não é o que está no recorte. Então, acabei colocando o recorte com a resolução anterior, que ainda... Perdão, gente. Só um minuto. Ai, meu Deus. Aí. Então, o artigo 2º, ele diz que as salas e os ambientes de leitura deverão assegurar aos alunos de todos os cursos e modalidades de ensino da escola. Então, ele fala ali do acesso aos livros, a todo o material de leitura presente dentro de uma escola, e do incentivo de leitura como não só fonte de informação e formação acadêmica, mas também como cultura, lazer, entretenimento, comunicação, inclusão, socialização. Então, ele amplia a leitura para além de uma lição. O artigo 3º, ele fala que essas escolas que possuem a sala de leitura, o que cabe a esse professor. Então, é só um recorte ali, o artigo não está completo. Então, temos ali. Promover e executar ações inovadoras que incentivem a leitura e a construção de canais de acesso a universos culturais mais amplos e ter habilidade com programas e ferramentas de informática. Olha que curioso, né? De 2017, e a gente está vivenciando neste momento esta realidade aí de estarmos online ou tentando estar. Pois bem, então, esta é a legislação, o recorte dela, que fundamenta aí o trabalho do professor da sala de leitura. Sabemos que nem todos são formados em letras, mas a grande maioria dos nossos, da nossa diretoria, são. Primeiro, faremos uma reflexão sobre esse pequeno texto que está aqui, de que a ideia de que a leitura é uma função do professor de língua portuguesa, de trabalhar as habilidades leitora e escritora, é um mito, uma coisa, na verdade, antiga, que foi se estendendo ao longo dos anos. A legislação já mudou várias vezes, desde lá dos PCNs, dos anos 90, né? Na verdade, nos anos 80 já havia essa reflexão sobre leitura. Quando a gente pesquisa os principais teóricos, a gente percebe que até a teoria dos gêneros, elas começaram lá nos anos 80. Mas a gente sabe que também, por diversas questões, isso demora para que a gente incorpore, que para isso faça parte também da nossa realidade. Então, existe esse tabu, essa ideia antiga, que nós devemos quebrar ao longo do tempo. E, através de projetos, de trabalhos interdisciplinares, a gente consegue, devagar, semeando aí essa ideia. A BNCC, uma das premissas dela é o letramento em todas as áreas. Por exemplo, em ciências, o letramento científico, em matemática, em todas as áreas. Trabalhar a linguagem e a leitura e a escrita é trabalho de todos. E isso precisa ser muito bem pensado, né? Eu vou só ler o texto que está aqui. Há uma ideia antiga e equivocada de que a função da aquisição da linguagem, a leitura e a produção sejam apenas trabalho do professor de língua portuguesa. Porém, todas as disciplinas devem trabalhar a inserção do indivíduo no mundo letrado. Assim, utilizar variados tipos de texto em todas as disciplinas, articulando-os coerentemente dentro de uma proposta entre as áreas de conhecimento, é uma premissa da BNCC. Então, o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, ele é fundamental para que o aluno perceba. É o que a gente chama do currículo em espiral, né? Que ele vai percorrendo ali as áreas e retomando os conhecimentos dentro da mesma área. Bom... Ai, perdão, gente. Avancei demais. Só um segundo. Aí, fiz um pequeno recorte aqui da introdução do livro Formação da Leitura no Brasil, da Lajol e da Zilberman, em que elas nos instigam a refletir, né? Vou ler também. Elas dizem assim, quem é o leitor? Se não podemos escrever a biografia do leitor, temos condições de narrar sua história, que começou com a expansão da imprensa e desenvolveu-se graças à ampliação do mercado do livro, a difusão da escola, a alfabetização em massa das populações urbanas, a valorização da família e da privacidade doméstica, a emergência da ideia de lazer, ser leitor, papel que, enquanto pessoa física, exercemos é função social para a qual se canalizam ações individuais, esforços coletivos e necessidades econômicas. Esse livro é bastante interessante. Ele trata aí de toda a história de como a leitura no Brasil foi se processando ao longo dos anos, desde quando a escola se tornou direito de todos, aí ela foi se tornando obrigatória de acordo com faixas etárias, e hoje nossa legislação prevê a obrigatoriedade aí do chamado... Educação básica, da chamada educação básica, que vai do infantil à terceira série do ensino médio. Então, ela nos traz essa reflexão de que tudo começou lá atrás. Bom, é interessante visitar esse texto, quem puder, quem tiver aí a intenção. Nós vamos assistir um minutinho, um vídeo muito fofo do Ariano Suassuna. Esperamos que vocês gostem. vou fechar um minutinho, me canto. Outro dia, um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse a ele, não, não tenho o hábito, não, eu tenho a paixão da leitura. Está certo? Eu acho, aliás, que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Você não pode imaginar o encantamento que era para mim no sertão da Paraíba. Eu, logo que me alfabetizei, eu comecei a ler. Meu pai deixou uma biblioteca muito boa. Meu pai era um grande leitor, gostava muito de literatura. Foi na biblioteca que ele nos deixou que eu li, pela primeira vez, essa de Queiroz, Machado e Assis, a Luísa Azevedo, Euclides da Cunha. Então, eu vivia no sertão e as duas paixões, as duas, os dois, os dois elementos que me abriam para o mundo, para a fantasia do mundo, para a alegria do mundo, eram o circo e o livro. Está certo? Então, quando eu coloquei, não foi à toa que eu coloquei no aula da compadecida, um palhaço. para me representar, é porque, para mim, o palhaço é a figura emblemática do ator. E o circo, até pela forma circular e uterina, é um emblema do mundo, é uma metáfora do mundo. então, foi essa paixão da literatura que me levou a... logo que eu comecei a ler aqueles livros, eu comecei a querer ser um deles, que passaram a ser os meus modelos de vida, os escritores. então, o que eu diria aos jovens de hoje é que, se possível, eles não deixam a leitura de lado, porque foi a leitura que me abriu para o mundo. A leitura foi uma coisa fundamental. Eu não posso entender o mundo sem literatura, tanto para ler como para escrever. Eu leio todo dia e escrevo todo dia. É uma paixão para mim. Não faço distinção entre a literatura e a vida. Agora, para a juventude de hoje e para os professores de hoje, com os meios de comunicação como estão muito diferentes, eu acho que um caminho seria... Eu vou dar um exemplo prático. Guelha Reis fez uma adaptação muito bonita de um livro pelo qual eu tenho uma grande admiração, O Coronel e o Lubisomem, de José Cândido de Carvalho. Então, eu tenho certeza de que se um professor se o professor exibe o filme no aparelho de televisão na classe e dar o livro para os estudantes lerem. Eu tenho certeza que eles vão se apaixonar pelo livro. Eu acho que seria um caminho. que gracinha, não é, gente? Ah, ele é apaixonante, era, né? Bom, ele nos traz aqui uma reflexão, né? Claro que não é tão atual aí 2020, né? Sabemos, mas ele já trouxe uma reflexão do uso de outras ferramentas que estimulem a leitura e penso que esse seja aí um dos nossos grandes desafios no ensino remoto. Agora, nós vamos falar um pouco sobre um outro material, ele está disponível no site do ProLivro, essa é a quarta edição, é de 2016. Na verdade, é um estudo, essa Zoara Faila, ela é uma organizadora, então existem diversos textos e pesquisas dentro desse livro, nós vamos deixá-lo no site da diretoria no final da reunião, vou mostrar para vocês brevemente como vocês fazem para localizar os materiais de ATPC que alguém nos perguntou da outra vez, então bem no finalzinho eu mostro, tá? Ele vai estar lá porque ele, perdão, ele está disponível para download na página original, então ele é para dominar o público mesmo, esse material de pesquisa, tá bom? Eles vão falar brevemente de como é a leitura no Brasil a cada quatro anos, esse estudo é de 2016, então o próximo estudo deve ser publicado este ano, que compreende 2017, 2018, 2019 e 2020, geralmente ele é lançado bem no final do ano, então daqui até dezembro teremos provavelmente aí a quinta edição, eu penso que a quarentena não vai atrapalhar porque já se passaram três anos de pesquisa, não é uma coisa feita em 2020 apenas, tá bem? Destaquei apenas alguns trechos, então ele diz assim, o Marcos da Veiga Pereira que é presidente desse Instituto ProLivro, ele diz assim, alguns já podemos destacar aqui, sobre os retratos da leitura, o aumento da escolaridade média da população, a diminuição da concentração dos leitores na faixa etária de 5 a 25 anos e a influência da leitura no bem-estar do indivíduo, a pesquisa indica que 73% da população brasileira gosta de ler, entre as respostas sobre o significado da leitura, destacamos que 22% dos entrevistados disseram, me ensina a viver melhor, e aí pegando um gancho naquilo que o Ariano acabou de dizer aí no vídeo que assistimos, quando você se apaixona pela leitura, isso faz diferença na sua vida, te acrescenta e é esse gosto que a gente precisa trabalhar nos nossos alunos, esse prazer pela leitura, há estudiosos que dizem que a pessoa deve começar a ler aquilo que ela gosta, que ela não deve começar a ler os grandes clássicos da literatura apenas, e sim, gosta de artigos científicos, leia uma super interessante, faça pesquisas científicas na internet, gosta de futebol, leia sobre futebol, os nossos alunos em geral, eles gostam muito de narrativas, não é à toa que seriados, desenhos animados fazem muito sucesso, então, como disse o Ariano, quando o aluno percebe que aquele que nós assistimos na tela, ele foi escrito, ele está num livro, ele é uma história de um livro, isso vai despertar no aluno, opa, deixa eu ver como que é isso, tem um seriado aí bastante famoso, N with N, N com E, em que nós temos três temporadas, mas traduzidos no Brasil já temos sete livros, e tem muitas pessoas querendo ler para ver a continuidade da história, já que a Netflix disse que não vai dar continuidade nas filmagens, que vai encerrar na terceira temporada, isso é uma forma de despertar, né, é bem parecido com o que a Ariano disse, as pessoas assistiram, se encantaram, e querem conhecer a história, e acabam tomando gosto pela leitura, tenho uma amiga que recentemente me disse, li o sete, amei, ela fez as leituras bem recentemente, semana passada, e é bem parecido com o que ele falou, então funciona, vou continuar lendo, difundir o hábito de ler entre a população brasileira, pode e deve ser visto sobre um espectro mais amplo, e as consequências dessa manutenção, serão visivelmente mais transformadoras, na qualidade de cidadania, de experiência, e de bagagem cultural obtidas, como disse o imortal José Midlin, não basta alfabetizar, é preciso ensinar a ler, a leitura é transformadora, olha que curioso como vários estudiosos e pessoas que se dedicam ao estudo da leitura afirmam que ler não é apenas decodificar, juntar sílabas e saber ler uma frase ou um texto completo, mas também internalizar aquilo que lê, tomar aquilo para si, fazer reflexões, inferências e até críticas a respeito daquilo que lê, vamos avançar um pouquinho na primeira interação eu gostaria que vocês dissessem em média o quanto você lê por prazer sabemos aí que existem muitas formas de leitura hoje com as mídias sociais com as redes sociais a gente acaba lendo bastante acaba que você vê uma postagem você clica lê aquela matéria e isso também pode ser uma leitura por prazer não é só você ter uma cabeceira cheia de livros de livros literários então em média o quanto você tem prazer em ler nós vamos dar três minutinhos tá bem? vou fechar aqui o que você isso eu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Em todas essas faixas etárias aumentou. Isso mostra que a leitura no Brasil está se tornando cada vez mais ampla, não só dentro do ambiente escolar, do ambiente educacional. E isso é o mais interessante desse estudo. Quem tiver vontade, como eu disse, o livro vai ficar lá para vocês poderem acessar e ler. É bem interessante porque ele mostra pesquisa por livros inteiros, por partes, indicados por escola. É bem interessante. Tem uma parte que fala que a maior parte dos leitores foram influenciados por alguém próximo. Então, a criança, quando ela está antes dos 5 anos, ela já tem o hábito da leitura, muitas vezes, vindo da mãe. Isso está no estudo. Que a pessoa mais velha, às vezes, toma contato com o livro por alguém da família que está em idade escolar e que leu. Por exemplo, estou aqui lendo A Hora da Estrela. Estou no ensino médio. E aí, minha mãe, de 70 anos, se interessa. Ah, e vou ler também, que ela está lendo. Eu não sei. Na casa de vocês, isso deve ter acontecido. A minha mãe leu. Senhora, O Caso da Borboleta Tília. Nossa, não vou lembrar agora. Mas, assim, eu lembro que todos os livros que meu irmão e eu liamos na escola, minha mãe lia e discutia conosco. Ela falava, não, vamos... A gente precisa discutir para vocês fazerem a prova. Mesmo que nós estivéssemos numa época em que as provas eram um pouco diferentes de hoje. A questão da literatura era mais quem é o personagem, o que você gostou. Era um pouco diferente a abordagem em cima do livro. Mas eu tenho essas lembranças da minha mãe sentada. Meu pai sempre foi muito presente, mas esses momentos de leitura, eu me lembro dela. Da figura dela ali sentadinha com a gente estudando. Bom, a Zoara, que foi a organizadora aí do livro, ela diz assim. Além de dizer se estamos lendo mais ou menos, entendo que devemos avaliar se é essa leitura que queremos para as novas gerações. A leitura em questão é prazerosa, autônoma, desenvolve a capacidade crítica e de construção de conhecimento. Ela humaniza? Também devemos avaliar tendências, interesses, o que mobiliza, quais são as barreiras para a leitura e a formação leitora. Enfim, é preciso aprofundar essa análise para orientar caminhos. Ou vamos ter somente um retrato. Então, olha que interessante. Ela diz que não basta a gente avaliar. Nós temos que refletir. E uma parte bem interessante, que é o que nós vamos conversar com vocês hoje, a Rose e eu, é sobre isso daqui. Avaliar tendências. Avaliar interesses. O que mobiliza? Nós sabemos que agora na quarentena, atingir os nossos alunos não é algo fácil. É muito desafiador. Tanto que vocês estão aí envolvidos no processo da busca ativa. É difícil. E nós sabemos também que dependendo da localização da escola e da comunidade que ela atende, a realidade de acesso é diferente. Haverá escolas em que a maior parte dos alunos tem acesso à banda larga. Então, você consegue utilizar YouTube, por exemplo. Você consegue utilizar outros, outras mídias, né? De acesso à internet. E existem localidades, escolas, em que o aluno mal vai conseguir utilizar aquilo que está com os dados patrocinados. Nós sabemos disso. Então, o que é importante? Quando a gente pensa nessas estratégias, tudo tem que ser pensado para o nosso ambiente. Muitas vezes a ideia do outro vai servir para mim. Vai dar para fazer no mesmo modelo. Mas algumas vezes não. Por isso a importância dos roteiros de estudos. Que dependendo aí da escola, isso pode ser impresso e a família retirar, buscar na escola. E a Zoara, ela finaliza dizendo assim. O conhecimento liberta e possibilita a construção de uma sociedade melhor. A leitura liberta o conhecimento. No Brasil, durante muitos anos, houve uma valorização muito intensa da escrita. Porque, acredito que era porque a escrita, ela representa algo concreto. Então, está ali. Eu tenho aqui a prova de que o aluno produziu. Ele escreveu. E a leitura, ela é abstrata. Como que eu vou avaliar o quanto ele leu? Hoje, nos novos moldes, quando o aluno é avaliado diariamente, levando-se em consideração todas as suas habilidades e potencialidades, até o registro dessas atividades de leitura, é possível para nós o registro de que houve uma leitura compartilhada. Mas é algo relativamente novo quando a gente pensa aí na educação brasileira. Avançando um pouquinho. Vou ler um texto para vocês agora do Cristóvão Buarque. O Cristóvão Buarque já esteve aí na política brasileira durante outro governo. E a questão não é essa. Eu achei muito bacana esse texto dele. Esse texto dele faz parte deste livro que eu falei, Retratos do Brasil. Há vários textos, várias pessoas escrevendo. Mas, particularmente, eu gostei muito da forma como ele retratou aqui a importância da leitura. E eu imagino que vocês vão curtir também aí. Deixa eu só arrastar isso aqui para baixo para não pegar na tela. Espero que vocês gostem. Eu vou ler para vocês, tá bom? É do Cristóvão Buarque. Chama-se Deslumbre e Entendimento. No seu discurso, ao receber o Nobel de Literatura, no dia 7 de outubro de 2010, em Estocolmo, o escritor Mário Vargas Losa disse que o momento mais importante de sua vida foi quando aprendeu a ler. A partir daí, pôde mergulhar nas coisas do mundo, no íntimo do pensamento das pessoas. Pôde viajar até o fundo do mar, ao alto das montanhas e ir até a lua e ao espaço sideral. O mesmo Vargas Losa diz que seu grande e mais longo amor foi Madame Bovary, uma personagem trágica criada por Gustave Flaubert. Com esta afirmação, ele nos provoca para lembrar personagens marcantes dos quais tomamos conhecimento por meio das leituras. A leitura é o mais importante instrumento de liberdade. Um preso com acesso a livros pode ser menos preso do que um homem livre sem acesso à leitura. Somos o que lemos. Edgar Morin tem um pequeno livro com o título Meus Filósofos, no qual comenta os autores que fizeram sua cabeça. Seríamos outra pessoa se ao longo da vida não tivéssemos a oportunidade de ler livros que fizeram nossa maneira de ver e entender o mundo. O Brasil que levo na minha mente. Esse objeto ao qual tenho dedicado boa parte da minha vida seria outro se eu não tivesse lido Celso Furtado. O universo seria diferente para mim se eu não tivesse lido a vida de Galileu, Einstein e as teorias que eles formularam. Eu seria outra pessoa se não tivesse lido a literatura fantástica e os livros de ficção científica, ensaios com roteiros de viagens, ou se não tivesse tido a chance de ler e sentir o que escrevem os poetas. Minha cidade, Recife, é outra depois que lemos poemas de Manuel Bandeira e João Cabral de Melo sobre ela. Ao ler Don Quixote, nós mudamos, passamos a respeitar os heróis loucos e os ingênuos sábios. Perdemos o medo de defender ideias e propostas exóticas que incomodam. Ficamos mais corajosos ao ler Mob Dick. A consciência das injustiças pode surgir da observação da pobreza ou da maldade ao redor de onde crescemos, mas ela só se consolida ao lermos ensaios e ficções. O ser nordestino ajuda a perceber e adquirir a consciência contra a fome e a desigualdade, mas é ao ler Jorge Amado, Graciliano Ramos ou Josué de Castro que nossa consciência se consolida. A indignação com a realidade perversa pode chegar pela pele, pelo odor, pelos olhos, mas não se afirma plenamente sem a leitura de obras que denunciem a perversidade. Conheci um menino que se chocou ao descobrir que o jardineiro de sua casa não sabia ler, mas a indignação com a sociedade que fabrica o analfabetismo só viria anos depois, quando lê um livro sobre como é um dia na vida de um adulto analfabeto. Mas a leitura não é apenas para ensinar, é também pelo prazer que se obtém ao ler bons livros, sobre temas que despertam nosso deslumbre. Quem não lê pode deslumbrar-se com as amizades, as festas, a convivência familiar, mas se deslumbraria muito mais se pudesse ler literatura, história, biografias, poesia. Por isto, para mim, o céu é uma imensa biblioteca onde estão todos os livros já escritos no passado e aqueles que ainda serão escritos no futuro. Caminhando entre instantes, anjos bibliotecários. E ele finaliza aí o texto, imagino que vocês tenham gostado, é um texto muito interessante, muito bonito. Eu, particularmente, enquanto lia, eu acabei me lembrando de diversas leituras que foram aí me formando como pessoa e como leitora ao longo dos anos. Eu me lembro do primeiro livro completo que eu li. Eu era muito pequena, me alfabetizei rápido porque tenho irmão mais velho, então acho que já tem essa coisa de... Já tem uma pessoa que lê, você se espelha muito no mais velho. E eu me lembro que eu li um livrinho chamado A Panela Mágica que Cozinhava Mingau. E eu li tantas vezes essa história que eu me recordo dela inteira. No segundo ano, havia muito hábito... Nós cantávamos, né, às sextas-feiras o hino nacional. E havia o hábito de haver apresentações. E eu me lembro até hoje de um poema que eu declamei lá, azul e vermelho, do Pedro Bandeira. E eu estudei tanto aquele texto para falar, porque sempre fui tagarela, a professora percebeu ali a minha facilidade de ser sem vergonha, digamos assim, não ter timidez. E eu lembro dessa leitura. E eu me lembro que ela me emprestou o livro da escola. E eu memorizei aquele poema e fiquei dias. Posso terminar de ler? Posso ficar? E eu estava na segunda série, o que hoje seria o terceiro ano. E me lembro de várias aí ao longo da vida. Me lembro particularmente na faculdade, quando eu li Vidas Secas. E eu estava lendo, e aquilo era muito relevante, muito importante. E eu lendo, eu lembro, eu chegava às seis horas. Porque eu estudava, eu trabalhava perto, e morava longe da faculdade, mas eu trabalhava perto. Então, eu ia direto do trabalho para lá, e ficava na biblioteca. E eu estava lendo Vidas Secas. Quando chegou uma colega da sala, ela deve estar aí na reunião. E ela falou assim para mim, não consigo ler esse livro sem chorar, porque é a vida da minha família. E ele começou a falar, quem disse que eu conseguia ler o livro sem chorar? Até hoje, me emociona, já vou parar esse assunto, se não. E isso é importante. Quando a leitura, ela se internaliza em nós. Quando ela reflete, quando ela faz sentido. Então, é esse olhar que a gente quer que vocês pensem em estratégias de como levar isso para o aluno. Para que ele tenha esse prazer que eu tenho. Estou certa de que vocês, como professores de língua portuguesa e de sala de leitura, também tem esse prazer, esse gosto, esse entusiasmo. Ele é muito importante. Bom, vamos lá. Nossa segunda interação será esta. Peço, por favor, que vocês coloquem o número 2 lá nos comentários, para que a gente se localize. Quais leituras impactaram a sua vida? Eu comentei aqui brevemente as minhas. Então, comentem, nos inspire. Certamente, há muitas leituras aí que eu vou querer ler depois de analisar aí os comentários de vocês, tá bom? Três minutinhos, a gente já se fala. Próximo dia Outro. Três minutinhos, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. em si, ela continua dizendo que ler não é apenas decodificar então o que acontece, quando a criança começa lá o processo de alfabetização no primeiro momento ela vai aprender a ler, imagino que muitos tenham filhos ou contato com criança, é muito interessante o processo de alfabetização a minha filha, ela tem nove anos agora, ela aprendeu a escrever, depois ela aprendeu a ler, e eu achei isso fascinante, porque uma coisa é você ler teorias a respeito, outra coisa é você ver, e ela montava palavras, ela ficava, por exemplo P A P A, aí ela escrevia P A T O T O P A T O, ela escrevia formava, escrevia, ela codificava mas ela não decodificava se fosse naquele momento, óbvio que ela falava P A T, porque ela acabou de escrever mas se ela escrevesse agora e depois mais tarde, num outro momento, eu falasse, vamos ler ah mas, e o P A não é um processo que acontece ao mesmo tempo nós que atendemos a partir do sexto ano às vezes a gente se depara com um aluno que está ainda no meio de um processo desses e a gente não entende como que ele escreve e ele não lê mas isso funciona dessa maneira mesmo é assim que acontece, pelo menos aqui em casa foi então o primeiro processo de codificar e decodificar mas a leitura vai além disso tem aquele momento em que a criança lê de soquinho que a gente fala por exemplo, o título ela liria Estratégias o que você leu? então esse é um processo assim inicial, mas a leitura a Isabel Solé defende que ela vai além disso num primeiro momento ele decodifica mas ele precisa começar a interpretar aquilo, então ele vai inferir ele começa a ler e começa a mesma coisa que a gente faz quando vê um filme um desenho, a gente está assistindo a gente se envolve naquilo e começa agora acho que é aquilo não acho que ali é uma pista não, aqui isso são as inferências então num texto escrito o aluno, a pessoa, nós temos que fazer aí essa inferência esse olhar que ela tem ela diz que na escola nem sempre a leitura por prazer claro que esse livro aí já tem alguns anos então muita coisa já evoluiu muita coisa já mudou nós sabemos que muitas escolas tem projetos de leitura maravilhosos que tem aí alunos frequentando biblioteca com outro olhar que isso já tem melhorado até o estudo Retratos do Brasil que é muito posterior a esse livro ele também já traz esses dados, essas informações e ela diz uma coisa interessante que nem sempre é necessário ler uma obra inteira muitas vezes um trecho é suficiente para atingir determinado objetivo muitas vezes a gente pega aí um livro de literatura um livro didático tem um trecho da obra você tem um trecho ali do alto da barca do inferno mas aquilo vai ser suficiente para que seu aluno perceba a maneira do autor escrever as características daquela escola literária as características daquela época e inclusive vai fazer com que ele sinta vontade de ler a obra completa por isso que a gente não tem aí no material didático ela inteira né ela defende que o professor deve desenvolver estratégias de leitura que despertem o prazer então que isso esse entusiasmo essa vontade tem que vir de nós professores esse estímulo pela leitura eu estou na educação há 22 ou 23 anos não me lembro e ao longo da minha carreira eu percebi comigo e com colegas que aquele professor que se engaja na leitura que consegue mostrar o quanto ler é prazeroso ele acaba formando alunos leitores que leem por prazer então ela defende muito isso de que o professor tem que ter o entusiasmo e por fim ela defende aí o título do texto que é necessário que haja procedimentos de leitura não é apenas leia o livro que faremos uma prova isso ficou no passado há décadas atrás né ela defende aí a leitura pelo prazer e que tem que haver procedimentos que pra que o aluno tenha proficiência em leitura tem que haver procedimentos de leitura vamos avançar um pouquinho então ela diz assim que existem aí ela dá algumas sugestões na verdade eu tentei resumir ao máximo pra gente poder trabalhar aqui mas é um texto que daria aí pra fazer inúmeras ATPCs sobre ele então ela diz que antes é interessante fazer sondagem de conhecimentos prévios e deixar que os alunos levantem hipóteses então por exemplo aquele texto a máscara da morte rubra né o que você acha que vai falar quem é essa morte por que máscara o que é rubra deixar que eles levantem hipóteses durante a leitura em si né que ela pode ser uma leitura compartilhada ela pode ser uma leitura individualizada ela pode ser feita pelo professor né enfim aí dentro de leitura há várias formas que ela pode ser desenvolvida claro que estamos em quarentena e temos que pensar em que ferramenta cada escola tem então uma escola que consegue usar um meet ou teams claro que você vai ter a sala ali você lê um trecho você 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 é diferente um professor que consegue usar o whatsapp por exemplo os alunos podem mandar trechos fazer os podcasts enfim a escuta também é importante essa habilidade de ouvir e compreender sem visualizar também é uma habilidade bastante importante de ser trabalhada ela fala que tem que deixar ver intervenções com previsões inferências antecipações então em alguns momentos é necessário parar e aqui o que você acha você e você e você ou num modelo remoto pode ser disponibilizado um trecho isso sem formato de perguntas o que você acha que vai acontecer depois disso né a gente tem que adaptar a realidade e por fim supor uma releitura na verdade é individual né revisitar esse texto e depois ela diz que é importante haver uma produção escrita que pode ser um resumo uma resenha um eu acho que eu gostei enfim qualquer tipo aí de produção escrita que pode ser coletiva ou individual que é importante sim trabalhar questões de interpretação mas que não pode parar por aí que tem que esclarecer dúvidas que surgirem sobre palavras sobre trechos sobre tudo que envolver língua portuguesa que é importante revisitar as hipóteses lado antes e fazer com que o aluno reflita você que tinha pensado aquilo isso se confirmou o que que mudou daquilo que você achou durante a leitura e por fim é sugerir aí um resumo das ideias principais claro que esse resumo pode ser em vários formatos um formato que eles gostam muito por conta do lettering que é moda é o mapa mental eles gostam bastante de fazer capricham é uma coisa bem bacaninha de se pensar e aí teremos a interação 3 você utiliza estratégias semelhantes a essas apresentadas comente 3 minutinhos e aí Tchau, tchau. 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 Desculpa, estava falando com o microfone fechado. Obrigada pela participação de todos. É muito rica essa conversa e ela é interminável. Agora eu vou encerrar a minha câmera e vou passar a palavra para a Rose. Tá bom, Rose? Vou ficar atenta daqui, tá? Tá certo. Obrigada, Thaís. Muito boa essa fala da Thaís sobre a questão da leitura. Dá até vontade de a gente se tornar um leitor melhor, não é mesmo? Pessoal, a Thaís falou muito da questão da teoria da leitura e da importância da leitura. Agora nós vamos fazer leituras. Eu vou mostrar para vocês algumas estratégias, algumas metodologias de leituras e tipos de leituras. Quando nós tratamos da sala de leitura, é importante a gente saber que a sala de leitura, ela não pode se restringir à leitura de narrativas. Narrativas são boas, são excelentes. Mas ela não pode ficar restrita a isso, ela não pode ficar restrita a HQ, ela não pode ficar restrita a um tipo de leitura ou a uma leitura direcionada a uma determinada faixa etária. A sala de leitura tem que oferecer leituras diferenciadas. E principalmente agora, que nós temos também dentro dos nossos eixos a semiótica, a sala de leitura tem muito mais trabalho em desenvolver um leitor que leia não só as leituras verbais, mas que faça a leitura completa de mundo. Ok? Pode continuar, Thaís, por favor. Vamos passando. Nós fizemos questão de captar as habilidades essenciais do segundo bimestre. Vocês vão perceber que não foi difícil para mim, nem para Thaís. nós encontrarmos todas as habilidades referentes a leituras no ensino fundamental. Olha lá. No sexto ano, leituras. Sétimo ano, leituras. Oitavo e nono, a mesma coisa. E se vocês forem ler os descritores, eles casam exatamente com aquilo que nós estamos oferecendo para vocês. Nós fizemos questão de fazer essa analogia, esse diálogo entre as habilidades e aquilo que nós vamos oferecer para que o trabalho de vocês, de fato, tenha sentido na sala de aula e, principalmente, neste momento que é remota, que as aulas são remotas, que elas, de fato, apresentem ou despertem importância nos meninos. Pode passar, Thaís. Mais um pouquinho. Vocês vão ver também as do ensino médio. Sempre práticas de leitura e escrita. Se vocês forem ver os descritores também, estão bem casados com aquilo que nós estamos oferecendo, principalmente no ensino médio. Olha lá, no primeiro ano, distinguir marcas próprias do texto literário, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, político e social. Então, a gente percebe que esta habilidade é uma das habilidades essenciais e é uma habilidade que você não pode descuidar. Por quê? Como é que eu vou contextualizar o meu menino em relação àquele texto literário que ele está lendo? A partir do contexto que eu apresentar a ele ou a partir do contexto que eu despertá-lo, que eu conseguir despertar a questão da pesquisa nesse menino? Pode passar, Thaís, por favor. Nós vamos começar com um trechinho de angústia do Graciliano Ramos. Nós quisemos fazer um link entre as leituras obrigatórias dos clássicos brasileiros, as exigências dos vestibulares e a leitura em si, que é necessária para os nossos meninos. E se tratando de Graciliano Ramos, que pode ser lido por qualquer pessoa, a gente percebe que ele sempre aparece nas nossas APs, trechos de Graciliano Ramos, e está também no nosso material. Vamos ler um trechinho de angústia. Pode passar, Thaís, por favor. Vamos lá, então. Eu vou pegar o meu Word, que tem a letra maior, mas tá? Então vamos lá. Angústia, Graciliano Ramos. Volto a ser criança. Revejo a figura do meu avô, Trajano Pereira de Aquino, Cavalcante e Silva, que alcancei velhíssimo. Os negócios na fazenda andavam mal. E meu pai, reduzindo a Camilo Pereira da Silva, ficava dias inteiros manzanzando numa rede armada nos esteios do Copiá, cortando palha de milho para cigarros, lendo Carlos Magno, sonhando com a vitória do partido que Padre Inácio chefiava. Dez ou doze rezes arrepiadas no carrapato e na varigeira, envergavam o espinhaço e comiam mandacaru que Amaro Vaqueiro cortava nos cestos. O cupim devorava os mourões do curral e as linhas da casa. No chiqueiro, alguns bichos bodejavam. Um carro de bois apodrecia debaixo das catingueiras sem folhas. Tinham amarrado no pescoço da cachorra maqueca um rosário de sabugos de milho queimados. Quitéria, na cozinha, mexia em cumbucos cheios de miudezas, escondia peles de fumo no caritó. Eu andava no pátio arrastando um chocalho, brincando de boi. Minha avó, sim, a germana, passava os dias falando só, xingando as escravas que não existiam. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva tomava pileques tremendos. Às vezes subia a vila, descomposto, um camisão vermelho. Camisão vermelho por cima da ceroula de algodão, encaroçado, chapéu de uricuri, alpercata e varapau. Nos dias santos, de volta da igreja, mestre Domingos, que havia sido escravo dele e agora possui venda sortida, encontrava o antigo senhor escorado no balcão de Teotoninho. Teotoninho Sabiá, desculpa. Bebendo cachaça e jogando três setes com os soldados. O preto era um sujeito perfeitamente respeitável. Em horas de solenidade, usava colete, chinelo de trança. Desculpa, pessoal. Em horas de solenidade, usava sobrecasaca de chita, correntão de ouro atravessado de um bolso a outro do colete, chinelo de trança, por causa dos calos, que não aguentavam sapatos. Por baixo do chapéu duro, a testa retinta úmida de suor brilhava como um espelho. Pois, apesar de tantas vantagens, mestre Domingos, quando vira o meu avô naquela desordem, dava-lhe o braço, levava-o para casa, curava-lhe a bebedeira com amoníaco. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva vomitava na sobrecasaca do mestre Domingos e gritava. Negro, tu não respeitas teu senhor, não, negro. Quando o carro para, essas sombras antigas desaparecem de supetão e vejo coisas que não me excitam nem o interesse. Os focos da iluminação pública espaçados, cochilando, piongos, tão piongos, como luzes de cemitério, um palácio transformado em albergue de vagabundos, escuridões, capoeiras, barreiras cortadas a pique no monte, a frontaria de uma fábrica de tecidos e de longe em longe, através de ramagem, pedaços de mangue cinzentos. À medida que nos aproximamos do fim da linha, as paradas são menos frequentes. Os postes, pintados de branco, passam correndo. O carro está quase vazio. As recordações da minha infância precipitam-se e a decadência de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva precipitam-se também. Mais um pouquinho. Estava pegando um século quando entrou a caducar. Encolhido na cama de couro cru, mijava-se todo. Contava os dedos dos pés e caía na madurra. De repente, acordava sobressaltado. Senhora Germana! Meu pai largava o Carlos Magno, abria o tabaqueiro, deixava a rede impaciente. Que é que há? Homem, você não me dirá onde está sua mãe? Aqui, mais de uma hora chamando essa mulher? Morreu. O que está me dizendo? Estranhava o velho arregalando os olhos quase cegos. Quando foi isso? Camilo Pereira da Silva molava-se. Deixe de arrelia. Morreu ano passado. Tanto tempo, dizia Trajano. E vocês calados. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aí um trechinho de angústia, do Graciliano Ramos. E nós temos aqui um comentário, um comentário de um estudioso da Universidade de São Paulo, que é o Fábio César Alves. E ele diz o seguinte, Luiz da Silva, que é o personagem protagonista, ele traz lembranças de uma abolição recém-proclamada, do patriarcado, representado pelo seu avô, Trajano Pereira de Aquino, Cavalcante Silva. E do velho mundo da fazenda, que, de certo modo, este narrador procura recuperar no seu presente o Brasil moderno dos anos 30. O livro ilumina a imbricação entre estas temporalidades e mostra de forma bastante aguda que o que parece superado efetivamente não está superado. São nossas heranças coloniais. Então, nós vamos ver aí nas entrelinhas do livro, no discurso do livro do Graciano Ramos, todo o nosso contexto histórico, trazido pelas recordações do personagem, as questões coloniais, a escravidão, o senhorio, o patriarcado. E, de repente, ele desperta para a realidade presente dele, que é dos anos 30, que é a era de Getúlio Vargas. Então, falando em semiótica, nós já tocamos no assunto, a princípio, das diversas leituras que nós devemos oferecer aos nossos alunos, por que não oferecermos também leitura de mapas, juntamente com a leitura literária que ele precisa fazer? Olha aí, onde é que nasceu o nosso Graciliano Ramos? Nós temos aí as Alagoas, o lugar onde ele nasceu, numa cidade chamada Palmeira dos Índios. Nós temos aí no mapa do Brasil, o mapa do estado onde ele nasceu, fazendo divisa com Pernambuco e Sergipe. É uma maneira de nós localizarmos o nosso aluno e incentivarmos, ajudarmos a ele a fazer essa leitura de Brasil, essa leitura local, essa leitura de espaço, de mundo. Em que espaço do mundo nós estamos? Em que espaço do Brasil nós estamos? Esse autor, em que espaço ele vivia? Certamente nós vamos encontrar muitos alunos que são conterrâneos desse nosso autor. Assim eu comecei a minha vida de leitora de romances a partir da leitura do livro do José Lins do Rego. Quando eu descobri que José Lins do Rego era paraibano, eu me identifiquei prontamente porque meu pai também era paraibano. Então, aquilo fez com que eu me identificasse, me familiarizasse com a leitura desse romance. Eu acho bastante interessante trazer isso para os nossos alunos que isso pode tocar em algo muito pessoal para eles. Ok? Vamos passar mais um pouquinho, Thaís, por favor. Nós vamos ver agora exatamente um comentário breve, mas muito interessante do livro Angústia, feito pelo Fábio César Alves, que é um professor da Universidade de São Paulo. Pode tocar, por favor. Angústia é o terceiro romance do Graciliano, sai em 1936 quando ele se encontra preso pela polícia política de Getúlio Vargas. De certo modo, é um livro que vem à tona num momento muito crítico da vida brasileira. A questão que me parece fundamental é que neste romance em particular, Graciliano Ramos, que já é autor de uma obra bastante introspectiva, consegue unir essa introspecção com a crítica social que é própria da geração de 30. A narrativa, de certo modo, imbrica as temporalidades por meio do discurso desse narrador, do fluxo de consciência do Luiz da Silva. E o Luiz da Silva é uma espécie de desambientado, por assim dizer, em Maceió, porque ele vem dessa oligarquia rural decadente, o que faz ressoar biografia do Graciliano, que também é um ramo empobrecido da oligarquia nordestina. E o Luiz da Silva ele tenta se ambientar e se inserir socialmente na Maceió dos anos 30. Para o Luiz da Silva, Julião Tavares, que é o seu arco inimigo com quem ele disputa o amor de Marina, representa a burguesia revista que ele tanto odeia. É o poder do dinheiro e não mais da posição social herdada. portanto, tem um confronto, digamos assim, entre o velho país colonial, escravista, patriarcal e o novo país que começava a ser construído a partir da Era Vargas. O livro acaba por iluminar sordidamente esse momento efetivo de modernização do país, mostrando que a modernização de certo modo repõe as estruturas arcaicas e que o Luiz da Silva se reconhece nessas estruturas arcaicas. O que efetivamente parece estar em jogo, em angústia também, é o ataque à sociedade burguesa. A ideia de um sujeito desalojado e atropelado pela burguesia a revista, eu acho que é a tônica dessa narrativa. Ao mesmo tempo, é uma narrativa delirante. A não separação entre o real e o irreal é uma das tônicas dessa personalidade do protagonista. A tal ponto que, de fato, não há consequências para a ação que ele comete no final do romance, que é o assassinato de Julião Tavares. Inclusive, pode-se perguntar se efetivamente ele cometeu o homicídio. O Antônio Cândido mostra que essa exuberância da narrativa é bastante incomum para as obras de Graciliano, que é um autor conhecido por seu estilo seco, conciso, direto. A Angústia é o contrário disso. A Angústia é um livro exuberante do ponto de vista do estilo, mas tudo isso está a serviço dessa lógica delirante do Luiz da Silva, dessa mentalidade perturbada, porque justamente ele é um sujeito que se vê acuado na Maceió moderna dos anos 30. E é curioso porque o Graciliano nesse romance ele se vale das técnicas de vanguarda, ele se vale da deformação expressionista para dar conta dessa situação delirante do Luiz da Silva. Então, acho que o livro é capaz de iluminar as sombras, por assim dizer, dos anos 30, mas também ele procura mostrar, e nesse sentido ele é bastante atual, que permanece de patriarcal, de escravista, de atrasado na nossa estrutura e na nossa vida social. Costumo dizer que a literatura é um gesto civilizatório, é uma forma de se entender e de entender o que está à nossa volta. Eu creio que é por isso que a literatura e as humanidades hoje incomodam tanto, porque elas mostram um aspecto do país que não é o desejado. Então, acho que tem essa dimensão de enfrentamento do real. A literatura brasileira é uma forma de pensar o país. Muito bem, pessoal. Pode passar um pouquinho, Thaís? Angústia. Antes de fazer a interação, então, só algumas considerações. Vocês perceberam que não há como o nosso aluno entender o livro do Graciliano Ramos sem um contexto histórico. A gente percebe que o professor que expôs as suas considerações, o professor Fábio César Alves, traz uma contextualização bastante profunda não só do estudo da formação do discurso do autor, mas principalmente da época, da temporalidade que esse autor apresenta dentro do seu romance. Um romance não é algo no ar, ele não é algo desconectado da realidade. Um romance é uma arte criada a partir de uma realidade vivida pelo seu escritor, pelo seu romancista. no caso aí, como o Fábio César diz, o professor Fábio César, ele diz que a literatura é um enfrentamento da realidade. É uma maneira que nós encontramos, nós que lemos e temos esse privilégio, é por isso que nós devemos passar esse privilégio para os nossos alunos também. Nós que temos esse privilégio, é uma forma, é uma força que nós temos de enfrentar a realidade por mais dura que ela seja. por meio e pelo conhecimento da literatura, ok? Então, vamos lá fazer uma interação considerando toda a complexidade do romance em estudo, que estratégias, outras, além de passar o vídeo, além de contextualizar, que outras estratégias você usaria para convencer o seu aluno a realizar essa leitura. Vamos lá, três minutinhos. Três minutinhos. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado nela, para arder como um graveto oleoso, o povo brasileiro, Darcy Ribeiro. Capítulo 2 Nenhum povo que passasse por tudo isso, como sua rotina de vida através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos por igual a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz, a que se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal que também somos. Nenhum povo que passasse por tudo isso, como sua rotina de vida. Muito bem. Então, pessoal, eu trouxe o Darcy Ribeiro pelo momento que nós estamos vivendo. Eu tenho muitos alunos que participam comigo nas redes sociais, que são meus amigos, e eu percebo que esses meus alunos estão bastante incomodados e bastante engajados nos movimentos antirracismo lá nos Estados Unidos. Aí eu comecei a me perguntar, será que os nossos alunos conhecem a história do Brasil? Conhecem como começou a escravidão aqui no Brasil? Será que eles têm informação precisa sobre isso? E nada melhor do que nós recorrermos a boas leituras, nesse momento em que nós estamos tão necessitados de boas leituras, com tanta fake news aí afora, nós precisamos de leituras de confiança. O Darcy Ribeiro foi um estudioso que buscou nos documentos oficiais as suas informações e descreveu de maneira maravilhosa, de maneira singular, pontos tão tristes da história do Brasil. Então, eu penso que esse é um momento adequado, é um momento X, para nós fazermos determinadas leituras com os nossos alunos como forma de conscientização. E para fazer uma analogia, para fazer um diálogo com a leitura do Darcy Ribeiro, eu captei lá no Arquivo Nacional, porque é domínio público, qualquer pessoa pode entrar lá, pode fazer o cadastro e pode ter acesso aos documentos. E tive acesso a esses anúncios da época da escravidão. O primeiro anúncio diz que são também leituras muito importantes. O primeiro anúncio diz o seguinte, fugiram da fazenda da Boa Vista de Pirassununga, no dia 20 do Corrente, os escravos seguintes, Simão, 25 anos, preto, altura regular, sem barba e desdentado, tendo na mão direita só dois dedos, indicador e polegar, e um caroço nas costas do lado esquerdo. Gregório, 25 anos, preto, fula, sem barba, falta de dentes na frente e pernas finas. Quem os entregar, na referida fazenda a Manuel Francisco da Silveira, será gratificado com 100 mil réis de cada um. Pirassununga aí tem o endereço. Então, a gente percebe, se você fizer uma análise, não decodificar o anúncio, mas ler o anúncio nas entrelinhas vai bater com aquele trecho que nós trouxemos, o Darcy Ribeiro, da mutilação. Os meninos, os escravos, eles passavam por todo tipo de mutilação. Quando a gente percebe aqui que o Simão, de 25 anos, ele tem apenas dois dedos. Certamente ele teve esses dedos arrancados como forma de castigo, como forma de mutilação. Então, desta maneira, nós vamos formando a nossa concepção, o nosso entendimento real daquilo que foi a escravidão no Brasil. Aqui do lado, nós temos Fugiu a Joaquina, Domingues Correia, dona Domingues Correia, da cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto, com os sinais seguintes. Cor bem preta, bastante barba, magro, falta de dois ou três dentes na frente, tem uma orelha mais curta do que a outra. Quem deste escravo der notícia certa, ou entregar na cidade de Campinas, Rua do Rosário, receberá a gratificação de 50 réis. Então, nós temos aí outro testemunho de mutilação, em documento real. O escravo, que tem uma orelha diferente da outra, certamente foi arrancar um pedaço da orelha dele. E no último anúncio, nós temos escrava, vende-se uma mulata de 38 anos, com um filho de 3 anos, de cor clara, e compra-se uma negrinha de 10 ou 12 anos. Nós vemos também uma questão bastante corrente na época da escravidão, quando as escravas tinham filhos, elas se empatavam de certa forma com os filhos e não produziam a contento do seu senhor. Então, normalmente, elas eram despachadas, elas eram levadas, vendidas, e no lugar delas, eles adquiriam uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais jovem que pudesse oferecer todo o seu corpo, toda a sua força de trabalho naquela casa. Outra coisa interessante também, que ela era uma mulata. E o filho dela, olha aí, um filho de 3 anos, de cor clara. certamente essa criancinha era fruto de estupro, de alguém da família, de alguém da casa grande. Certamente essa escrava já estava oferecendo algum desconforto dentro da família, então ela tinha que ser mandada embora, ela tinha que ser vendida. E no lugar dela tinham que comprar uma negrinha de 10 ou 12 anos, uma criança de 10 ou 12 anos, que trabalharia ainda muito para aquela família e causaria menos problemas, e tiraria o problema que era a escrava mulata com o menino claro naquele momento. Então, a gente percebe como as leituras bem feitas, quando nós nos dedicamos de fato a fazer leituras analíticas, a história vai clareando na nossa mente. Pode passar, Thais, por favor. E nós, eu peguei também, para que nós façamos um estudo, com a atualidade, algumas notícias, que eu mandei também para vocês, vocês devem ter lido, ou já conhecem a história, daquele dentista, daquele rapaz formado em odontologia, que foi confundido com um ladrão e morto pela PM em 2009, em 2004, desculpa. E essa notícia, ela sempre vem à tona quando as pessoas querem ilustrar, de certa forma, casos de racismo no Brasil. Pode passar, por favor. Pode passar, ainda continua a notícia. Eu espero que vocês tenham lido, porque quando nós formos fazer com os nossos alunos, este trabalho, nessa sequência, é importante nós trazermos, tá? E, olha aqui, muito mais recente, no início deste ano, militares do Exército dão 80 tiros em carro e matam músico da Zona Norte. Aí, depois, nós temos do lado direito a segunda morte da menina Ágata. Então, nós vamos perceber que as consequências da escravidão, a desumanização de uma etnia, no caso, raça negra, de que a maioria dos brasileiros é descendente, eu sou descendente, o meu avô era negro, angolano, não foi escravo, mas, certamente, ele teve antepassados escravos, a minha bisavó foi cativa, embora fosse mulata, era cativa. Então, nós temos que conhecer essa história, não para sairmos por aí matando brancos, mas para que nós mostremos para a sociedade que nós conhecemos, nós sabemos a nossa origem, e que ninguém vai nos enganar de outra forma, ninguém vai dizer para nós que no Brasil não há racismo, ninguém vai dizer para nós que existe igualdade no Brasil, porque nós ainda estamos muito longe da igualdade, nós ainda precisamos conquistar, e não há maneira melhor de conquistarmos do que conhecermos, como? Com boas leituras, com conhecimento sólido sobre essa questão, ok? Pode passar, Thaís, por favor. Passando mais um pouquinho, e agora nós temos uma interação, que estratégias você usaria para que seus alunos estabelecessem relação entre as notícias da época da escravidão e as notícias atuais? Vamos lá, pessoal, três minutinhos, por favor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Eu sempre digo que o povo brasileiro é uma leitura obrigatória para todos os brasileiros, para conhecer como se formou o Brasil, como se formou a sociedade brasileira. Ok, pessoal? Muito obrigada pela interação de vocês. Eu vi que vocês têm excelentes ideias. Quando a gente fala em prazer de leitura, muitas vezes a gente vai pelo prazer positivo, digamos assim, mas existe também prazer em tomar consciência, existe também prazer em saber, em conhecer, em tomar consciência clara da situação, tudo bem? Nós trazemos pra vocês também aqui um pouquinho, né, um aperitivo do Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, que também é um livro solicitado nos vestibulares, na FUVEST, já há dois anos ele está na FUVEST, esse ano vai aparecer novamente, então nós vamos trazer algumas leituras do Claro Enigma. Pode passar, Thaís, por favor. Pode pôr, o primeiro poema é de solução, pode começar. Dissolução, escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que a prova é o dia a fim dar, aceito a noite, e com ela, aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu, povoações surgem do vácuo, habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim a paz, destroçada. Vai durar mil anos, ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo, és suave. Muito bem, pode passar. Nós temos confissão agora, vamos lá. Confissão Não amei bastante meu semelhante Não catei o verme nem curei a sarna Só proferi algumas palavras melodiosas Tarde, ao voltar da festa Dei sem dar e beijei sem beijo Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre E na meia-luz, tesouros fanam-se Os mais excelentes Do que restou Como compor um homem E tudo que ele implica de suave De concordâncias vegetais Murmúrios de riso Entrega amor e piedade Não amei bastante sequer a mim mesmo Com tudo próximo Não amei ninguém Salvo aquele pássaro Vinha azul e doido Que se esfacelou na asa do avião Muito bem, pessoal Por que que eu fiz esses áudios, né? É como modelização de leitura Pra que vocês também possam fazer com seus alunos Muitas vezes os nossos alunos Eles não leem poemas Não leem poesia É porque eles nunca ouviram alguém ler Ou nesse momento de quarentena Que eles só ouvem vocês lerem na escola Na sala de aula Seria uma boa oportunidade Pra que também vocês produzissem Áudios, né? De leitura de poemas pros alunos E pedissem pra que eles também fizessem Passassem por essa experiência Seria uma boa estratégia, não? Vamos continuar, Thais? Mais um pouquinho Ó, só pra situar vocês, né? Claro, o Enigma Ele é composto por seis conjuntos de poemas É um livro bastante extenso Então, é impossível que alguém leia todo Durante a quarentena Mas seria interessante vocês escolherem Alguns dos poemas Destes conjuntos Olha aí, no primeiro conjunto Entre o Lobo e o Cão Esses dois poemas que nós acabamos de ler É deste primeiro conjunto Tá? Tem 18 poemas Notícias amorosas Tem sete poemas O Menino e os Homens Quatro poemas Selo de Minas Cinco poemas Os Lábios Cerrados Seis poemas E A Máquina do Mundo Dois poemas Nós vamos assistir agora A um pequeno filme, né? Um documentário É... Espera um pouquinho Antes disso nós temos A localização do autor Né, Thais? Então, nós temos aí, né? O Carlos Dumont de Andrade Ele nasceu em Itabira Minas Gerais Aí vocês têm aí a localização, né? Do lugar de nascimento dele Fica próximo a Belo Horizonte Sete Lagoas Conceição do Mato dentro E vizinho também de Ouro Preto, tá? Você olhando assim no mapa Dá a impressão que é tão pertinho Quando você chega lá Você tem que viajar horas e horas De uma cidade a outra É bastante interessante em Minas Gerais, né? Então, seria uma oportunidade Para que os nossos alunos também Fizessem esta leitura de localização Muito bem Pode passar Eu ofereço a vocês aí A Máquina do Mundo, tá? Que eu enviei para que vocês lessem Vocês podem trabalhar com seus alunos, né? A Máquina do Mundo A leitura deste poema E nós vamos ver agora Um pequeno filme Um pequeno documentário Sobre, né? De uma pequena De uma rápida aula Uma breve aula Sobre Claro Enigma Vamos lá? O programa a seguir Tem classificação indicativa livre Voltar a olhar para o mundo Com uma visão enigmática Já indicado no nome do livro Claro Enigma Apresenta a inquietação de Drummond Com a sociedade Como algo que pode parecer simples Mas não se resolve nunca Não é dizer que não há nada Para se pensar sobre a realidade Mas ao mesmo tempo Essas resoluções totais Aparecem como perigosas E desinteressantes É a vivência No sentido mais profundo E as relações Tensionadas com a diferença Com os outros É que parece se aflorar no livro Como uma proposta de vida Um dos principais poemas da obra É A Máquina do Mundo Que mostra a descrença No modelo de civilização Do século XX Depois da Segunda Guerra Mundial E do Holocausto E o gesto do poeta É não querer ver Baixar os olhos E seguir em frente Como se aquilo Não dissesse respeito a ele Eu acho que isso Fala muito sobre Um certo caráter do Drummond E anuncia muito Do que vai ser Um certo caráter social Da segunda metade Do século XX Lançado em 1951 Claro Enigma Revela um autor Torturado pelo passado E assombrado pelo futuro Uma das mais interessantes temáticas Desrespeitam as relações amorosas Porque amar não é Simplesmente gostei Como a gente gosta de café É essa tensão de Também hesitar Duvidar do próprio sentimento Duvidar do sentimento do outro Ser capaz de se abrir para amar Ser capaz de se abrir para ser amado Então essa figura E essa visão do amor Que é constante Aparece sempre em Drummond Me parece ser também Uma chave importante Para ler o livro como um todo Porque novamente Tanto para falar de amor Também ele não é um poeta Que dá respostas fáceis Ele não dá Frases de efeito Bonitinhas Como se fosse Para contar para alguém Resolver o amor Mas ele pensa exatamente Nessa dificuldade Drummond começou a carreira De escritor como jornalista Nascido em uma família De fazendeiros Em Clara Enigma Também encontramos uma voz Sobre as pressões E expectativas familiares Porque o Drummond Ele aparece como essa espécie De filho que não deu certo Quer dizer Claro que ele deu certo Ele virou um poeta imenso Mas não deu certo Na expectativa familiar De ter o emprego certo A carreira certa Seguiu os passos Que a família Do interior Mais gostaria Que ele seguisse No livro Há uma mudança Na forma de escrita E também na voz engajada Que tinha os poemas anteriores É por um lado Uma recusa Da forma modernista Por excelência Ele volta a escrever sonetos Ele volta a escrever poemas rimados Volta não Ele começa A fazer mais Sistematicamente isso E também Uma recusa Dessa voz pública Que ele tinha começado a assumir Os poemas se tensionam Em cima de questões familiares Da sua vivência como mineiro Uma relação com o passado Familiar escravocrata Ligada a estrada de ferro A singularidade do escritor Também fica evidente Em Clarenigma O livro faz parte Da geração de 45 Da literatura Com o retorno Das formas clássicas Estruturais Em resposta A poesia modernista Claramente ele dialoga Com a geração de 45 No entanto Eu diria Que o modo Como ele desenvolve isso O coloca completamente fora Da geração de 45 Então parece assim Um poeta que como leitor Continuava sendo influenciado Mas influenciado De um modo crítico Com sonetos De quem passou pelo modernismo Drummond não faz uso Das formas clássicas Por puro formalismo Não seguir a cartilha Da moda poética Faz de Drummond Um poeta em meios Nem todos São com forma fixa Mas há uma predominância mesmo Poemas com sete sílabas Sonetos de dez sílabas Poemas ou decacílabos Há uma variedade Com tercetos A máquina do mundo Por exemplo É escrita em tercetos Que sugerem a terça rima De Dante Na Divina Comédia Uma boa dica Para compreender melhor O livro É ler em voz alta A leitura da poesia Demanda um tempo diferente A maioria das pessoas Estão acostumadas a ler romances Então elas são movidas Por um suspense Contínuo Que elas querem saber O que vai acontecer em breve Nos poemas Não há exatamente esse modelo Então é uma espécie De vivência da linguagem Eu diria Parem Frumam dos poemas Pensem que aqueles poemas Falam sobre você Porque não é Sobre o que quis dizer O Drummond Que se trata Quando a gente lê Um livro de poemas É sobre o que Aqueles poemas Podem propor Ou fazer com a gente Muito bem pessoal A gente percebe Que o professor Guilherme Gontijo Ele traz aí Um apanhado De entendimento Muito legal Muito interessante De todo o livro E eu achei Muito interessante Quando ele diz Que o poema É para ser lido Em voz alta É para a gente Fazer experimentação Do som Da voz Então lembra Da proposta Que eu acabei De falar com vocês Sobre produzir áudios Com seus alunos Isso vai ser Uma experiência Muito interessante Não só para nós Professores Como para os alunos Também Então vamos A nossa última interação Olha aí Considerando a complexidade Do livro E do momento De aprendizado A distância Que estamos vivendo Que outras estratégias Você usaria Para convencer Os seus alunos A lerem Claro Enigma Vamos lá Três minutinhos Tchau 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 Muito bem Muito bem Pessoal Muito obrigada Pela interação De vocês Nós percebemos Que vocês têm Bastante estratégias Estou muito feliz Por ter trabalhado Com vocês Nesta manhã Por ter colaborado Já vou me despedir De vocês E a Thais Vai dar um recadinho Para vocês Está certo Vamos lá Thais Pessoal Também vamos Me despedir Só vou mostrar Rapidinho Não vou nem entrar Só vou mostrar mesmo Vocês Quando vocês entrarem Na página da DE de Mauá No terceiro item Departamento Quando você coloca O cursor sobre Núcleo pedagógico A primeira opção É a TPC DE Se você clicar aí Você tem acesso A esses vídeos De ATPC De todas as disciplinas O nosso E os outros E aqui embaixo Onde está escrito Linguagens Códigos E suas tecnologias Você vai ter acesso Aos materiais Então são os PPTs Os arquivos de texto Que a gente manda Tudo fica guardadinho Aí Eu não vou entrar Que nós estamos Com o tempo aí No limite Obrigada a todos Deixa eu parar De compartilhar Um pouquinho Minha tela Para a gente Ficar ampliada Obrigada a todos Obrigada a Rose Pela nossa parceria Maravilhosa Sou grata a Deus Por você na minha vida Aprendo todos os dias Muito com você Muito obrigada E obrigada a todos Que participaram Tá gente Bom restinho de semana Para todo mundo Eu que agradeço Thais Pela sua Pela sua parceria Que está me surpreendendo A cada dia Pessoal Muito obrigada Pela participação De vocês Estou muito feliz Pelo pessoal Da sala de leitura Ter participado Conosco E estamos à disposição Para quaisquer dúvidas Ok Tchau pessoal Muito obrigada Tchau Ótimos projetos Aí em conjunto Com a sala de leitura Ok Tchau 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 Tchau.